A tua palavra neste momento, na hora que haja luz, que haja um... ...para toda a família, todos que estão afogados da... ...masculpa, foi assim, foi, 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 olha... ...muitos tentam levar vantagem, 8.500 professores do Distrito Federal... ...permitiram que usassem... ...mosca nova de trabalho da galera do Asas Livres, bingos apaixonado ou a favorito... ...mexer, poste, 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 poste... ...né, um apoio de antecedentes americanas, foi descoberto em um banco americano... ...algo equivalente a 17 milhões de dólares em contas no nome dos... ...miguinhos, pode ter joitinho, pode ter sarrinha, pode ter ferro, não pode ter nada... ...pode ter filminho, pode ter balada, pode ter leite com 100... ...miguinhos, porém, 8.500 que não tinham, que não recebiam nada disso... ...permitiram que usassem seus nomes de maneira... ...fraude... ...miguinhos, porém, 8.500 que não tinham, que não recebiam nada disso...